O que é que está por trás da sinusite do seu paciente? Eu sou o Adalton, do Gênesis do Bioalhamento, e te ensinamos a descobrir e tratar a origem dos sintomas do seu paciente já na primeira sessão. E se você gosta desse tipo de assunto, já faz o seguinte, já nos segue e também clica nesse coraçãozinho aqui, que diariamente nós postamos conteúdos como estes para te ajudar. Então vamos lá, o que é que está por trás da sinusite do seu paciente? O que nós acabamos não investigando é que tem uma origem primária, e a origem primária vem antes do início dos sintomas. Esse seu paciente passou por uma situação onde ele viveu de forma dramática, uma situação que era como se fosse um perigo impotente, como se ele não pudesse fazer nada a respeito, que estava muito perto. E é por isso que tem manifestações nessa região. Então, é uma grande sensação de impotência em resolver algo, que ele considera talvez como um perigo ou como uma ameaça. Isso pode ser no emprego, isso pode ser dentro da família, pode ser com amigos, pode ser dentro do esporte que pratica, mas teve essas características. Então, procure na história de vida do seu paciente, o que aconteceu antes do início dos sintomas, com essas características. Tchau, tchau.